Nutri é daqui e tem honra aqui. Papá, Nutri é daqui e dá força aqui. Nutri é daqui e ensina aqui. É daqui e faz bem aqui. A maior e melhor família de néctares é Nutri. E por ser daqui, é nossa. Agora também com o novo Nutri Maçã. Cremoso, fresco e com a melhor polpa de fruta. Estamos Nutri.